E olha turma, nós já falamos aqui no SBT interior que foi confirmada a circulação de algumas variantes do coronavírus em várias cidades da região. Agora mais uma cidade importante detectou uma dessas cepas. Melissa Alcântara, bom dia pra você. Que cidade é essa? Oi Casagrande, bom dia pra você e pra todos que estão nos assistindo. Olha, foi Catanduva que confirmou aí a circulação da variante P2, que tem origem no Rio de Janeiro. De acordo com a Secretaria de Saúde, a existência dessa variante na cidade pode explicar aí a aceleração do contágio e também o agravamento de pacientes infectados no município. Em Catanduva, já são mais de 9.600 casos confirmados de Covid-19. 284 pessoas morreram. Os hospitais, como a gente tem mostrado aí, estão com a taxa de ocupação de leitos tanto nas enfermarias quanto nas UTIs em mais de 100% já há semanas. Um trabalho intenso e no limite para os profissionais de saúde que agora começam também a se preocupar com uma outra situação bastante grave, viu? Os medicamentos utilizados para a intubação dos pacientes, segundo os responsáveis pela Fundação Padre Albino, são suficientes para mais uma semana. E pior, os hospitais têm enfrentado aí uma grande dificuldade para comprar esse tipo de medicamento. Em todo esse cenário caótico, não é, Casagrande? A Secretaria de Saúde reforça então para que a população mantenha os cuidados de distanciamento social, uso de máscaras e higienização das mãos. Tá certo, Mel. Obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho você volta com outras notícias do Noroeste Paulista.